Este é o Delvostro 3500, um notebook que eu já trouxe uma análise aqui no canal, mas neste vídeo eu quero lhe passar a minha opinião após 3 meses de uso com ele. Então, bora lá! Para você ter uma análise mais completa sobre o Delvostro 3500, eu recomendo você ver o outro vídeo que eu fiz, vou deixar links na descrição para você ter uma análise mais completa em alguns pontos que talvez eu não venha comentar neste vídeo. E caso também você queira comprar o Delvostro ou alguns outros modelos semelhantes ou até melhores que ele, eu também vou deixar links na descrição. Mas sem enrolação, vamos agora aqui começar falando sobre a sua tela. Nós temos os modelos com tela de 14 polegadas e também os modelos com a tela de 15 polegadas. Independente do modelo, isso é bom para a locomoção, né? Você consegue facilmente guardá-lo em uma mochila para ir para algum lugar, guardá-lo no seu carro ou guardá-lo até em sua casa sem muitas dificuldades devido ao seu tamanho um pouco mais compacto, embora não seja tão pequeno assim. Mas é um tamanho suficiente para você conseguir guardar em diferentes locais. E continuando falando até sobre a sua tela mesmo, olha, a tela do Delvostro 3500 me decepcionou bastante. É uma tela com as cores muito fria, você não tem muitos contrastes aparecendo ali dentro. Eu utilizo este notebook para trabalho e utilizo também junto com ele o monitor. E é grotesca a diferença entre o monitor e a imagem passada aqui dentro do Delvostro. Um notebook por esse preço, aí na casa de 5 mil para mais, eu acho que poderia ter uma qualidade de imagem melhor, já que você pode às vezes pegar modelos semelhantes ou melhores por preço até mais baixo ou até o mesmo com uma qualidade superior de tela e desempenho também nos aspectos gerais. Então esse ponto não é nada legal aqui no Delvostro. Um outro ponto também, que talvez aí para você apareça que essa tampa da estrutura aqui do notebook, ela seja lisa, né? Embora a cor seja realmente sólida, ele tem alguns detalhes, alguns riscos. E esses detalhes, se você não tiver muito cuidado, você pode acabar arranhando. E por ter essas listras aqui dentro dessa tampa, você acaba também dando destaque na área que está arranhada. Você não vai conseguir perceber com mais facilidade. Ou mesmo talvez não vá conseguir mostrar aí no vídeo para você, mas acabei dando uma arranhadinha. E essa arranhadinha, quando eu olho diretamente para ela, eu consigo perceber que foi devido a um leve arranhão que aconteceu ali na tampa. Já na parte de dentro do notebook, mais propriamente ali o seu teclado, eu acho ele bem simples e bem básico. Não é um teclado extremamente macio nem também tão rígido. Ele é um ok, assim, para utilidades normais. E também ele não é um teclado reto iluminado, né? Você tem sim uma luz aparecendo, né? Um destaque apenas para a tecla Caps Lock. Tirando esta tecla, não vai ter iluminação no aspecto geral do notebook. O seu touchpad, ele é simples, embora ele tenha um bom tamanho para você conseguir mover o seu dedo e, consequentemente, mover o cursor do mouse. O seu botão direito e esquerdo dentro do touchpad também é bom, parece que haverá uma boa durabilidade no uso do dia a dia com este notebook. Mas não é nada também de excepcional pelo preço que a gente paga nele. Mas uma coisa que eu gosto na estrutura, no aspecto geral, é que ele não é de muito pegar marca de dedo. A marca de dedo é praticamente imperceptível, pela estrutura que ele é composta, parece que é uma forma mais fosca, que não fornece detalhes da digitais quando você coloca a sua mão, os seus dedos no notebook. Sua bateria, ela dura em média umas 5 horas no uso moderado. Eu nunca cheguei a utilizar ele para coisas que necessitassem de grande desempenho, como edição de vídeos, jogos. Então, para uso do dia a dia, você utilizar ali para o Google, Excel ou outras ferramentas que não exigem tanto do notebook, ele vai atender bem, concedendo em um bom tempo para a duração da bateria. E a sua bateria, ela tem a tecnologia Express Charger, que promete você carregar em uma hora de 0 a 80% a bateria. Eu, particularmente, não cronometrei se realmente em uma hora iria de 0 a 80%. Mas eu percebi sim que mais de uma hora já estava acima dos 80%, que ela realmente é bem rápida. O sistema operacional que veio aqui no meu notebook é o Windows 10 Enterprise, por utilizar para meios corporativos. Mas o seu ou irá vir o Windows 10 Home ou o Windows 10 Pro, mas isso vai depender do modelo em que você selecionou na hora da compra. E agora eu vou falar de um dos pontos que faz eu realmente não aconselhar, talvez, o Delvosto 3500 para você comprar para a utilidade do dia a dia. Não que ele não tenha um bom desempenho, mas pelo fato, pelo preço mesmo. Por quê? Aqui nós temos o Intel i5, o que é bem legal, bem aceitável, mas o que eu não achei legal é a sua memória. Nós temos aqui uma memória, uma não, na verdade, duas memórias DDR4 de 4 GB cada, dando um total de 8 GB, trabalhando na velocidade de 2666 MHz. Uma velocidade boa, um processador interessante, legal, mas a quantidade de memória é o que mais me incomoda. Eu, particularmente, tentei olhar pelo manual ou até mesmo dentro do suporte da Dell, não cheguei necessariamente a ligar para eles, mas pelo que eu percebo. E levando em consideração também a proposta aqui do notebook, você não vai poder fazer um upgrade muito elevado. Talvez ele até aceite os 16 GB de memória RAM, caso eu tenha umas informações mais detalhadas sobre isso, eu vou deixar nos comentários. Mas eu acredito que seja realmente isso que você consiga fazer aqui com o Delvosto 3500. Então, pensa comigo, você vai utilizar um notebook que está caro, ele está mais de 5 mil reais, com uma memória de 8 GB apenas, enquanto você pode utilizar outros modelos, comprar outros modelos, até notebook gamer mesmo, que você consegue encontrar por essa mesma faixa de preço, que vai lhe fornecer um desempenho muito maior. Ah, Eliseu, mas eu quero só para atividades básicas, eu não quero notebook, talvez, gamer, porque o notebook gamer, ele acaba esquentando muito, o que vai danificar as peças, não vai ser algo muito legal. Concordo com você, isso é verdade. Porém, se você está utilizando ele para o uso moderado, por exemplo, você não vai ter motivos de ele ter altas temperaturas. Consequentemente, você vai ter um desempenho melhor do que este aqui, pelo mesmo preço. Então, às vezes, pode, às vezes, valer mais a pena você olhar, se você quiser comprar um notebook nesta faixa de preço, até mesmo o Dell, como, por exemplo, o Dell G3, e ter um desempenho muito melhor. Porque, como eu falei, nós temos aqui o processador Intel i5, porém, nós não temos aqui placa de vídeo dedicada, e sim uma integrada, que é a Intel Iris Xe G7, que é uma placa de vídeo bem básica, bem simples. Então, assim, olha, eu realmente não acho que este daqui é a melhor opção para o home office. Você talvez até possa querer, porque, ah, eles, eu quero um notebook 6D Dell, eu quero um notebook para home office, eu quero um notebook realmente para escritório, eu não estou ligando para tanto desempenho assim. Se for esse o caso, talvez valha a pena para você, mas se você quiser um pouquinho mais de desempenho, você não vai ter, temos apenas 8 GB de memória RAM, uma placa de vídeo que não é dedicada, é uma placa de vídeo integrada, você não vai conseguir fazer tanta coisa, se for algo pesado, esquece. Se você vai rodar, pode até rodar, mas vai travar para você continuar utilizando em outros tipos de recurso ao mesmo tempo, você provavelmente não vai conseguir. Você oferecer no mercado um notebook pelo mesmo preço que outros que são superiores e até da mesma marca, para mim, não faz o menor sentido. E isso que eu falei só foi da memória e do processador, temos que falar também aqui do seu SSD. Nós temos aqui um SSD de 256 GB, que não é pouco espaço, mas também não é muito espaço. É um espaço realmente assim simples para você que não precisa guardar tanta coisa no notebook. E a sua velocidade não é grande coisa. Olha, eu particularmente quando eu ligo esse notebook, eu acho um tanto confuso. Eu aperto o botão de ligar e a tela, ela não liga na hora. Eu só sei que realmente o notebook ligou pela tecla do Caps Lock que ela acende. E depois de um tempinho depois ali, que a tela, ela realmente acende. É o que eu acho muito esquisito. Porque se você não souber disso, principalmente nas primeiras vezes que você for ligar o notebook, você vai achar que ele não ligou e vai apertar mais de uma vez, podendo até fazer que em vez de ele ligar, ele ligar e desligar ao mesmo tempo. Eu fico, poxa vida, Del, por que você faz esse tipo de coisa? Por que não poderia ter um nível de processamento para a tela ligar mais rápido? Porque realmente isso me deixa um pouco chateado. Eu estou aqui realmente falando como um usuário que se decepciona com coisas como essa. Porque não é barato um notebook desse para estes componentes e esses tipos de coisa acontecer. Mas você já me conhece, né? A minha opinião sempre é sincera. E se você chegou aqui neste vídeo pela primeira vez, eu lhe recomendo a se inscrever no canal. Eu sempre trago aqui opiniões sinceras dos produtos que eu trago no canal. Porque eu quero sempre ajudar você a fazer uma boa compra, a tirar as suas dúvidas. Então, se inscreve no canal e curta o vídeo se estiver gostando até aqui. Porque dá trabalho, mas você sempre me motiva com o seu like. As portas de conectividade legal tem uma quantidade boa. Temos aqui três entradas para USB. Temos uma entrada para HDMI. Temos uma entrada também para cartão SD, uma coisa que é legal também. Mas faltou algo que hoje em dia é muito necessário. Que é a entrada de porta do tipo C. Tanto para carregamento, transferência de dados. E a Dell deixou passar aqui onde é o vosso 3.500. Olha, isso aqui foi realmente uma análise, uma opinião que eu tive de uso dele. Não vou trazer aqui todos os pontos, porque não cabe aqui no vídeo eu fazer isso. Eu já fiz um vídeo realmente com todos os detalhes. Então, eu realmente recomendo você depois dar uma olhada no outro vídeo que eu fiz. Mas trazer aqui a minha opinião e um desabafo como usuário para você. Ou que já tem o Dell Vosso 3.500 ou que está pensando em comprá-lo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.